Meu General Assisti hoje um bonito espetáculo no entardecer da minha cidade. Os militares reformados prestavam sua última homenagem a um velho tenente que não fez carreira porque não era letrado. Era um menino órfão e viera da roça para ser soldado. Durante muitos anos ele construiu uma família, educou seus filhos apoiado nas forças armadas. O sargento gostava da farda, do desfile e amava a bandeira. Suas crianças cresceram e se espalharam pelo mundo e ele já com idade avançada deixou a caserna. Há dois anos um câncer matou sua primeira e única companheira e o velho soldado sentou-se na calçada para assistir o seu último desfile. Neste entardecer, seus velhos companheiros da reserva estenderam uma bandeira verde e amarela sobre o seu peito deitado. Um deles discursou e o exaltou. Num canto, um soldado raso que parecia outro roceiro chegando executava o toque de silêncio. No final do sepultamento, todos prestaram continência ao tenente reformado. E eu, que nunca fui soldado, ergui a mão e fiz o sinal, pois aquele que estava deitado era o meu pai, o meu general.